Olá, queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer a 26ª AP de Matemática. Isso mesmo, é a Avaliação de Aprendizagem em Processo de Matemática do terceiro ano do primeiro bimestre de 2020. Vamos lá, peguem essa atividade em mãos, vocês já receberam aí da escola de vocês, lápis e borracha e prestem bem atenção, acompanhem. A primeira coisa é a capa, então assim que vocês pegam essa atividade, é preciso preencher na capa a turma. Qual turma vocês são? Terceiro A, terceiro B, terceiro C, terceiro D, enfim. Marquem aqui de qual turma que vocês são, de qual sala vocês fazem parte. Aqui a data, marquem o número do dia, número do mês, número do ano. Tudo certinho aqui, marquem a data. Em seguida, marquem o nome da escola. Escrevam certinho aqui o nome da escola que vocês fazem parte. E por último, aluno. Coloquem aqui o nome de vocês. Pode ser o primeiro nome, mas quem souber escrever o nome completo, coloque aqui em cima dessa linha também. Vamos lá, primeira questão. Então, prestem bem atenção à pergunta, passam a conta, o cálculo, o desenho, façam tudo aí direitinho à estratégia que vocês costumam usar para resolver essa questão e depois escolham somente uma alternativa. Somente uma está correta. Ou a A, ou a B, ou a C, ou a D. Vamos lá? De novo. Vamos ler a questão. Na estante do quarto de Denis, cabem 78 livros. Ele já guardou 55. Quantos livros faltam para Denis guardar? Então, deixem aí o registro de como vocês pensaram e escolham apenas uma alternativa. Somente uma está correta. Próxima questão. Bela organizou seus brinquedos e descobriu que tinha 29 ursinhos e 15 bonecas. Quantos brinquedos Bela possui? Então, façam aí a conta, o cálculo, o jeito que vocês sabem e marquem aqui, dentro desse retângulo com borda laranja, o número, o número, o total de brinquedos, né? Vamos lá, novamente, vamos ler. Bela organizou seus brinquedos e descobriu que tinha 29 ursinhos e 15 bonecas. Então, façam aí a estratégia de vocês, a conta, o cálculo, o desenho e marquem aqui, nesse retângulo com borda laranja, a resposta final. Questão 3. Na cantina da escola, Carol vende saquinhos com oito bombons. Ela precisa preparar 21 saquinhos para a Páscoa. Quantos bombons Carol precisará para montar os saquinhos? Apenas uma alternativa está correta. Ou a A, ou a B, ou a C, ou a D. Marquem aqui a conta, o cálculo, o desenho, o jeito que vocês usaram para chegar na resposta. Deixem o registro de como vocês pensaram na prova e não precisa pagar. Vamos lá? Vamos ler novamente. Na cantina da escola, Carol vende saquinhos com oito bombons. Ela precisa preparar 21 saquinhos para a Páscoa. Quantos bombons Carol precisará para montar os saquinhos? Próxima questão. Questão 4. Isabelle usou 5 ovos para fazer um bolo de chocolate na Páscoa para o Daniel. Quantos ovos ela usaria para fazer 5 receitas desse bolo? Então, façam aqui o cálculo, a conta ou o desenho. Mantenham aí o registro. Não precisa pagar o jeitinho que vocês pensaram. Mas lembrem-se sempre de colocar a resposta final aqui, dentro desse retângulo com borda laranja. Certo? Vamos lá? Vamos ler novamente. Questão 4. Isabelle usou 5 ovos para fazer um bolo de chocolate na Páscoa para o Daniel. Quantos ovos ela usaria para fazer 5 receitas desse bolo? Coloquem aqui a resposta. Bem, próxima pergunta. Aqui vocês veem as cédulas e as moedas. Vocês precisarão contar quantas cédulas, quantas moedas, ver aqui o valor de tudo isso, né? Quanto aqui de dinheiro nós temos. E aí somente uma das alternativas está correta. Ou a A, ou a B, ou a C, ou a D. Podem marcar o cálculo, a conta, o jeito que vocês pensaram para resolver essa questão. Deixem aí o modo como vocês pensaram. Não precisa pagar. Vamos ler novamente. Questão 5. Nilson juntou suas economias para comprar pães. A seguir, estão representadas as cédulas e moedas que possui. Nilson gastou todo o dinheiro na compra de pães. Quanto ele gastou? Então, olhem todo esse dinheiro que está aqui. Vejam, quanto que tem aqui de dinheiro? Tudo isso foi o que ele gastou na compra de pães. Então, vamos lá para a questão 6. Gabriela foi fazer compras com sua avó. Na loja, havia um quadro com produtos em oferta. Com o preço de cada produto. Se Gabriela escolher um fone de ouvido e uma agenda, quanto sua avó irá gastar? Aqui está o quadro com os produtos em oferta, desse lado o produto e desse lado o preço. Prestem bem atenção. Quanto que ela irá gastar se comprar o fone de ouvido e a agenda? Quanto sua avó irá gastar? Coloque a resposta aqui, dentro desse retângulo com a borda laranja. Bem, vamos lá. Vamos ler novamente. Gabriela foi fazer compras com sua avó. Na loja, havia um quadro com produtos em oferta. Com o preço de cada produto. Se Gabriela escolher um fone de ouvido e uma agenda, quanto sua avó irá gastar? Pode deixar aqui, nessa atividade, o seu cálculo, sua conta, o modo como você fez para resolver. Não precisa apagar. Só não se esqueçam de colocar a resposta final aqui, dentro desse retângulo laranja, com a borda laranja. Vamos lá, para a próxima questão. Questão 7 Para fazer cupcake, Soraya precisava dos ingredientes que estão representados no quadro a seguir. Ela foi ao mercado e esqueceu de contar os ingredientes que estão localizados à esquerda dos ovos. Quais ingredientes faltaram para fazer o cupcake? Observem aqui, tem todos os ingredientes. Aqui tem as alternativas. Somente uma alternativa está correta. Vamos lá, vamos ler novamente. Questão 7 Para fazer cupcake, Soraya precisava dos ingredientes que estão representados no quadro a seguir. Nesse quadro. Ela foi ao mercado e esqueceu de comprar os ingredientes que estão localizados à esquerda dos ovos. Quais ingredientes faltaram para fazer o cupcake? Então, vejam aqui as alternativas. E somente uma alternativa contém aí os ingredientes que estão à esquerda dos ovos. Questão 8 O desenho a seguir representa a localização das casas das crianças que moram nos arredores da escola. Observem. Então, aqui a gente tem a representação. Aqui é a escola, aqui é a casa do Pietro, casa do Olavo, da Vitória, da Luísa, do Matheus e a praça. Observaram bem? Prestem bem atenção. Primeira pergunta. A. Qual criança percorre a menor distância para ir à escola? Então, qual criança? Coloca o nome dessa criança aqui nessa linha. B. Qual criança percorre a maior distância para ir à casa de Luísa? Então, qual criança? Coloca o nome dessa criança aqui em cima dessa linha. Vamos ler novamente? Questão 8 O desenho a seguir representa a localização das casas das crianças que moram nos arredores da escola. Observe. Para responder as questões A e B, é preciso olhar bem para essa representação, para essa figura. Então, olhem e prestem muita atenção. A. Qual criança percorre a menor distância para ir à escola? Observa aí as casas. Veja o nome dessa criança e coloque aqui em cima dessa linha. B. Qual criança percorre a maior distância para ir à casa da Luísa? Observe aí a imagem e coloque o nome dessa criança aqui em cima dessa linha. Tudo certo? Próxima questão. Tereza estava escrevendo o número das casas da rua da escola. Ela escreveu diferentes números em cartelas coloridas, representadas a seguir. Então, aqui nós temos os números que a Tereza escreveu. Assinale a alternativa em que as cartelas foram organizadas em ordem decrescente. Observem essas alternativas A, B, C e D. Somente uma delas tem a ordem decrescente escrita certinho, corretamente. Vamos lá? Vamos fazer a leitura de novo. Questão 9. Podem fazer aí num cantinho da atividade. Essa ordem decrescente desses números que estão aqui. E depois verifiquem se tem alguma alternativa que está batendo a resposta. Lembrando que apenas uma alternativa está correta. Questão 10. A professora Márcia construiu um quadro numérico e deixou alguns números sem preencher. Observem. Então, nós temos aqui os números que a professora Márcia colocou. Só que alguns quadradinhos aqui, ó, estão em branco. Quais será que são esses números que estão sem preencher? Vocês sabem? Então, uma dica. Antes de vir aqui na alternativa e assinalar, peguem aí o lápis e já comecem a colocar. Já viu esse número, que número fica entre esse e esse e esse daqui. Vai preenchendo. Preencham aí primeiro esse quadro e depois vejam aqui qual alternativa está correta. Apenas uma alternativa está correta. Ou é a A, ou a B, ou a C, ou a D. Vamos lá? Vou fazer a leitura novamente com vocês. Questão 10. A professora Márcia construiu um quadro numérico e deixou alguns números sem preencher. Observem. Observem aqui. Os números que estão faltando para que o quadro fique completo são... Vejam aí qual alternativa está correta. Faça um x na letra que está correta. Pode deixar aí o modo como vocês pensaram, pode deixar as anotações de vocês. Só não se esqueçam de assinalar, de fazer um x em cima da letra, da alternativa correta. Vamos lá? Questão 11. Na escola Pequeno Polegar, a professora Valéria realizou uma gincana com as turmas dos terceiros anos. A pontuação que cada turma fez está representada na tabela abaixo. Então, temos aqui as turmas e a pontuação. Qual turma fez a maior pontuação? Então, observem bem essa tabela para localizar aí qual turma fez a maior pontuação. Vamos lá? Vamos lá? Vou ler de novo com vocês. Questão 11. Na escola Pequeno Polegar, a professora Valéria realizou uma gincana com as turmas dos terceiros anos. A pontuação que cada turma fez está representada na tabela abaixo. Desse lado as turmas, desse lado os pontos, né? A pontuação. Qual turma fez maior pontuação? Prestem bem atenção. Se vocês localizarem aí na tabela, pode grifar, pode pintar e aí ver qual dessas alternativas está correta. Lembrando que apenas uma delas está correta. Ou é a A, ou a B, ou a C, ou a D. Questão 12. Miguel viajou para a casa de sua tia Adriana na quarta-feira de manhã, dia 1º de abril, e voltará para sua casa na próxima quarta-feira à noite. Que dia Miguel retornará? Então, aqui vocês têm o calendário de abril, né? Marquem aí. O dia que ele foi viajar e quando será a próxima quarta-feira. E observem qual dia Miguel retornará. Apenas uma alternativa está correta. Ou a A, ou a B, ou a C, ou a D. Façam um x na letra que corresponde aí, que é a alternativa correta. Vamos ler novamente. Questão 12. Miguel viajou para a casa de sua tia Adriana na quarta-feira de manhã, dia 1º de abril, e voltará para sua casa na próxima quarta-feira à noite. Que dia Miguel retornará? Então, observem bem o calendário e vejam quando que será esse dia. É isso, desejo a todos uma excelente avaliação de aprendizagem e processo. Façam com calma, com tranquilidade, como se fosse uma atividade em sala de aula que vocês já estão acostumados a fazer. Muito capricho e bons estudos!